E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula vamos tratar de um tema bastante polêmico a respeito da nova lei de licitações, ou seja, da lei 14.133 de 2021. E esse é o tema da sua aplicabilidade temporal. Como nós sabemos, a nova lei de licitações passa por um período em que ela convive com a legislação antiga, ou seja, com a lei 8.666 de 93, com a lei do regime diferenciado de contratações e com a lei do pregão. Então, como há esse regime de convivência das leis antigas com a lei 14.133, nós precisamos separar muito claramente quais contratos seguirão qual regime. Então, vejam, muito rapidamente, para entender essa questão da aplicabilidade temporal, nós precisamos separar três situações. Os contratos firmados antes da entrada em vigor da lei 14.133 de 2021 seguem exclusivamente o regime antigo, ou seja, a lei 14.133 não retroage, ela não atingirá nenhum contrato que tenha sido celebrado antes da sua entrada em vigor. Então, vejam, ainda que esse contrato antigo tenha uma vigência que se prolongue e que atinja até o momento atual em que a nova lei já está valendo, mesmo assim, a nova lei não afeta o regime jurídico desse contrato, ele continua regido exclusivamente pelas normas anteriores. Então, isso significa que por muitos anos nós poderemos ter contratos regidos ainda pela lei 8.666 de 93, tá certo? A segunda situação é a daqueles contratos e licitações que são realizados no regime de transição. O que é esse regime de transição? Esse é um regime que começa com a publicação da lei 14.133, ali em meados de 2021, e vai até 29 de dezembro de 2023. Então, lá de meados de 2021 até 29 de dezembro de 2023, nós temos um regime de transição. Esse regime de transição foi alargado pela medida provisória número 1167 de 2023. Então, tomem cuidado, né? O artigo 191 e 193 da lei de licitações foram alterados por essa medida provisória que alargou o regime de transição, principalmente para que os municípios pudessem ter mais tempo para se adaptar a essa nova legislação. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte. Nesse regime de transição, há uma possibilidade de optar pela legislação antiga ou pela legislação nova. Então, por exemplo, pode o administrador público dentro desse espaço temporal escolher celebrar um contrato com base no regime da lei 8.666, tá certo? E pode, se quiser também, celebrar um contrato com base no regime da lei 14.133. Então, nesse período de transição de mais de dois anos, um pouco mais de dois anos, nós temos essa possibilidade de escolha de regime. Bom, há toda uma problemática sobre o limite para escolher o regime. Qual é o limite temporal para escolher o regime? Então, a medida provisória 1167 foi editada exatamente para esclarecer essa grande dúvida que nós tínhamos. Então, basicamente, o que se diz agora é que é possível optar pelo regime antigo até 29 de dezembro de 2023. E essa opção pelo regime antigo, que é o regime da 8.666, da lei do pregão, da lei do RDC, deve estar expresso ou no edital de licitação ou no ato que autoriza uma contratação direta por inexigibilidade ou por dispensa. Então, vejam, se nós tivermos um edital publicado até 29 de dezembro de 2023, qual a opção pelo regime antigo? Ainda que o contrato seja celebrado em 2024, ele poderá utilizar a legislação passada, tá certo? Então, o que importa não é a data de celebração do contrato, o que importa é a data final de publicação do edital ou de publicação do ato de autorização da contratação direta, respeitando-se aí esse prazo de 29 de dezembro. Então, publicado o edital até esse prazo, ou publicado o ato de autorização de contratação direta até esse prazo, com a opção pelo regime antigo, está tudo tranquilo. Ainda que o contrato seja celebrado mais tarde, ainda que o contrato seja celebrado em 2024, o regime antigo pode ser utilizado sem nenhum problema. O que não pode acontecer em nenhuma hipótese, pessoal, é a combinação de regime, é a celebração de um contrato regido ao mesmo tempo pela lei 8.666 e pela lei 14.333. Não é possível misturar os regimes jurídicos, eu não posso modelar um contrato, estruturar um contrato usando algumas regras da lei antiga e regras da lei nova, tá certo? Bom, e temos por fim a terceira e última situação, que é aquela de contratos baseados em editais ou em atos de contratação direta, que são praticados, que são publicados aí a partir de 30 de dezembro de 2023. Então vejam, todos os contratos baseados em editais e atos de autorização de dispensa ou de inexigibilidade a partir de 30 de dezembro de 2023, seguem o regime da 14.133, seguem o regime novo, tá certo? Então temos três situações aí diferentes para reconhecer a aplicabilidade temporal da nova legislação de licitações. Tomem muito cuidado com isso e tomem muito cuidado também com as alterações da legislação, sobretudo por conta da medida provisória 1167 de 2023. É isso aí, um grande abraço e até a próxima. E aí 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 E aí